Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 7 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estamos juntos também iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e muito abençoada para você e para toda a sua família. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados com a pele. E ainda vamos conferir juntos nesta edição as notícias da internet sobre o tema. Tem também as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. A enquete do dia para você ligar para a gente e responder a nossa pergunta que vai ser lançada daqui a pouquinho a nossa enquete de hoje. E também através da linha interativa, você já pode ligar para a gente e responder também, deixar sua dúvida, seu depoimento sobre o tema, teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E esse clima mais seco do outono exige cuidados especiais com a pele para que ela não sofra com a mudança da umidade do ar e também outros fatores que podem influenciar na sua textura. É ela que mais sente a mudança de temperatura por estar totalmente exposta ao ar mais frio e também ao vento mais seco. E nada melhor do que começar desde já a hidratar a pele para que evite danos com a chegada do inverno. O inverno só chega no próximo mês, em junho, mas você já pode hidratar sua pele para ter um inverno bem tranquilo. E olha só, as especialistas no assunto falam que com boa alimentação, filtro solar também ajudam nos dias mais quentes. Dicas também de banhos nada quentes. Banhos quentes podem também prejudicar a sua pele. São dicas preciosas para manter a pele mais saudável. E para complementar esses cuidados, vamos conversar hoje com duas profissionais que entendem e muito sobre o tema que vai ser debatido hoje aqui no programa Assunto do Dia. Elas irão nos auxiliar. E vou apresentar aqui no nosso estúdio, já contamos com a presença da doutora Ana Luísa Gadelha. Doutora Ana Luísa, ela é dermatologista clínica, cirúrgica e cosmética. Também vai reforçar o nosso bate-papo com muitas dicas e orientações a doutora Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina, ela também é dermatologista clínica, cirúrgica e cosmética. Daqui a pouquinho, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes tem uma reportagem especial sobre o tema. Confira! O período de chuva já chegou. É nesta época do ano que as temperaturas mais frias prevalecem. O nosso corpo sente as mudanças climáticas e a pele acaba ficando esquecida. Afinal de contas, com pouco sol aparente, alguns cuidados acabam passando desapercebidos. É comum nessa época do ano as pessoas não usarem o protetor solar. A gente veio para a rua para saber que tipo de cuidados as pessoas estão tendo com a pele do rosto. Fazer limpeza na pele, usar protetor solar, que é muito importante. Tanto no verão como no inverno? É, nos dois, verão e inverno. Então a senhora não sai de casa sem o protetor solar? Eu não. Eu mesmo não tenho cuidado nenhum, né? Mas assim, eu, assim, usar protetor, eu não costumo usar. Eu cuido normalmente, né? É importante mesmo no inverno você usar. Fazer limpeza da pele diariamente, usar um tônico e em seguida o filtro solar, muito importante. No inverno, no momento, eu não uso nada. Eu só uso na parte do verão. A dermatologista McLean nos fala sobre os principais aspectos da nossa pele neste período do ano. A pele, nos períodos mais frios, ela vai ter um aspecto mais ressecado. Vai ficar mais opaca, menos luminosa. E também as dermatites vão ser muito mais incidentes nesse período. Como você já deve ter percebido, precisamos cuidar bem da pele do nosso rosto. Aí vão alguns cuidados que você precisa saber. A pele é o manto protetor do nosso corpo, todo mundo sabe disso. Nos períodos de inverno, a gente tem uma sudorese menos intensa. E também, na maioria das vezes, costumamos tomar menos líquido, o que deixa a pele mais desidratada. Isso favorece as doenças de pele, doenças dermatológicas. Tanto doenças que o paciente já poderia ter antes, como as dermatites, dermatite alérgica, que é a dermatite atópica, como também o paciente pode vir a desenvolver as dermatites por conta do ressecamento. Ou seja, a dermatite piora com o ressecamento e o ressecamento pode levar à dermatite. Mas quando o assunto é pele, precisamos entender que cada um tem o seu tipo. Identifique qual é o seu e anote as orientações que a dermatologista nos passa. Podemos citar cuidados gerais para todos os tipos de pele. O principal seria a hidratação. Então, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é o mínimo para manter uma pele hidratada. Também é interessante se alimentar bem em qualquer período do ano, especialmente nesse período de inverno. Como alimentos ricos em vitamina C, como por exemplo as frutas, morango, laranja, limão. Também alimentos ricos em vitamina E. Lembrando que é importante evitar alguns comportamentos. Todas as peles podem sofrer no período do inverno, mas principalmente as peles muito secas. E os pacientes que possuem doenças descamativas de pele, como dermatite seborreica, psoríase, que são doenças inflamatórias. A dermatite atópica que eu já falei e estou falando novamente, porque ela é muito comum. Então, os pacientes, dermatites alérgicas também, em geral. Então, os pacientes que já tinham alguma dermatite, eles devem ter cuidado redobrado. Mas isso não quer dizer que quem não tinha antes não possa desenvolver. Você sabia que é exatamente nesta época do ano que alguns procedimentos são preferencialmente feitos? A doutora McLean nos conta. Por exemplo, devemos evitar tomar banhos muito quentes e muito prolongados. No inverno, geralmente, a tendência é tomar banho quente. E o banho quente, ele realmente remove a hidratação da pele. Devemos também evitar sair de casa sem protetor. As pessoas acham que não é necessário o uso do protetor no inverno, mas isso não é verdade. Os raios solares, eles podem ultrapassar mesmo em dias nublados. Por isso, muitas vezes, atendemos queimaduras solares em dias nublados. Pois bem, gostou das dicas, dicas práticas que você pode colocar assim no seu dia a dia, pode seguir essas dicas. Não é nada fora do seu alcance. Então, preste muita atenção que teremos muitas outras dicas no decorrer do nosso programa. Mas a partir deste momento, a gente abre o espaço aqui do assunto do dia para você participar, para você interagir. A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete. Queremos perguntar a você que está em casa o seguinte. Aqui, ó, nossa enquete que vamos lançar a partir deste momento. Vai aparecer aqui na nossa tela. Queremos saber de você se você sabe quais cuidados sua pele precisa em cada idade, cada parte de etária. Você sabe quais cuidados que essa pele precisa? A gente quer saber sim ou não. Liga para a gente, a resposta é muito simples. No 3424 1547, você pode ligar diretamente para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida também sobre o tema. Sua dúvida é muito bem-vinda. Você também pode interagir com a gente no Facebook. Nossa fanpage lá no Facebook, você acessa facebook.com barra assunto do dia. Encontra lá nosso espaço, deixa seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder ao seu questionamento. Você tem o WhatsApp em mãos? Pode mandar também sua mensagem no 99209-4819. 99209-4819. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E a título de curiosidade, você sabia que o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele? Pois bem, e dentre as diversas funções deste órgão está proteger o corpo de bactérias e vírus. Mas da mesma forma que o corpo, ela também é suscetível a doenças e também a incômodos que podem danificar a pele e até mesmo atingir outras áreas do nosso corpo. Olha só, as doenças que podem surgir na pele, elas são variadas, de vários tamanhos também e até mesmo de várias intensidades. Podem ser simples, resolvidas com remédio ou pomada e até mesmo perigosas, comprometendo a saúde do corpo como um todo. A partir deste momento, vamos dar muita importância e muita ênfase a esse maior órgão do nosso corpo, a pele, com a ajuda de duas convidadas que são experientes demais para falar sobre o assunto. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. A doutora Ana Cristina França, dermatologista, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. É um prazer sempre estar aqui com vocês, podendo esclarecer e ajudar as pessoas que estão em casa com tantas dúvidas dermatológicas. Também queria dar boas-vindas à doutora Ana Luísa Gadelha, dermatologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada o convite e estou aqui para ajudar. Muito interessante esse debate. Para chamar a atenção de quem está em casa, porque independente de estação do ano, independente de idade, o cuidado com a pele não pode ser negligenciado. Não, não deve ser negligenciado. Hoje a medicina sempre, na verdade, a medicina preventiva é muito mais eficaz do que qualquer outra intervenção depois que a doença chega. Então, cuidados de higiene, cuidados do uso do protetor diariamente, cuidado com o uso da hidratação. Apareceu alguma lesão diferente, procura o médico dermatologista. Não fica passando o creme. Muitos pacientes fazem isso. O vizinho usou, então acha que é o tratamento e não é. Lesão em área foto exposta, em paciente com mais idade, sempre pensar na possibilidade de ser uma lesão cancerígena e procurar o especialista. É muito importante que seja feita a prevenção e que seja feito o tratamento precoce das lesões dermatológicas. Precisa de muito investimento para se fazer essa prevenção na prática? Porque a gente falou de hidratação, a doutora Ana Cristina falou, né? Hidratação, proteção solar também vale muito, né? Quando se fala em prevenção. É um investimento muito alto para se ter isso? Não, na realidade eu acho que a gente tem hoje tantos produtos acessíveis, né? Tantos hidratantes e filtros solares que a gente encontra no mercado que são acessíveis. Eu acho que o exame preventivo, como a Ana falou, é o principal. A gente tem que entender que o dermatologista deve ser visitado anualmente, como se vai ao ginecologista, né? Como se faz a prevenção de problemas cardiológicos. Do mesmo jeito deve se procurar o dermatologista mensalmente. Hoje nós temos o principal câncer no Brasil, é o câncer de pele. E é negligenciado, né? Muitas vezes a gente tem câncer de pele, chega no consultório, vai ver um problema até estético e se depara com câncer de pele. Isso é muito comum no nosso dia a dia. E isso porque as pessoas estão negligenciando realmente o uso de filtros solares. E no inverno, como já foi dito na reportagem anterior, é tão importante quanto no verão. As pessoas estão expostas. As pessoas às vezes pensam que estão expostas ao sol do dia, não é a mesma coisa que está na praia. É a mesma coisa, o sol é o mesmo. O sol é o mesmo em qualquer situação, né? Os raios solares, eles são filtrados muito pouco pelas nuvens e pelo clima nublado, né? Nós temos muita incidência solar e aqui no Nordeste nós temos uma das principais incidências de ultravioleta A do mundo. Nós estamos na tal, que aqui perto é a quarta maior radiação ultravioleta do mundo. Então nós estamos bem próximos, né? E temos essa convicção hoje que não só a ultravioleta B, que é aquela radiação a partir das 10 horas, mas a ultravioleta A também ter sido implicada. Então é o sol do dia todo, né? Tem que cuidar sempre. Quando a pessoa que está nos acompanhando agora procura pela primeira vez, né? Alguém está nos assistindo, viu que é muito importante cuidar da pele, e viu que é importante procurar um especialista para que ele recomende algumas coisas específicas para essa pele, né? Quais os primeiros cuidados que vocês tomam quando essa pessoa faz a primeira visita no consultório? Tem tipos de pele? Vocês analisam isso também para passar um tratamento ou um hidratante ideal para essa pele da pessoa? Então a gente vai ver a idade, vai ver se é mulher ou se é homem, né? E a partir daí tem doenças mais comuns em faixas etárias e tem doenças mais comuns por ser pelo gênero, né? Por ser feminino ou masculino. O importante é que o paciente seja examinado. O exame clínico, ele é soberano. A clínica é soberana. Eu preciso examinar o paciente, afastar algumas doenças, ver o histórico familiar. Se é uma paciente branquinha, do olho claro, com sarda, com histórico familiar de melanoma, eu vou ter essa paciente cada vez mais próxima do consultório e vou acompanhar mais de perto qualquer pinta, qualquer lesão que venha a aparecer, né? Pela chance de ela ter, maior de ela ter uma lesão cancerígena do que uma pessoa com outro tipo de histórico. Eu sempre falo que depende, depende de quem está ali no meu consultório. Isso não é uma receita de bolo. A gente não tem como uma maneira de ajudar todo mundo de forma genérica. Logicamente, o uso do filtro, a hidratação, essas orientações, né? Como a Ana colocou, é muito bem colocado. Mas cada pessoa, cada indivíduo tem necessidades especiais. Isso, né? Não substitui. Por isso que é tão importante o profissional da dermatologia para fazer esse acompanhamento. Tem vários tipos de pele também, doutora? Sim, a gente tem alterações fisiológicas da pele durante a idade, né? Nós temos problemas de pele que são do recém-nascido, nós temos problemas de pele na primeira infância, nós temos problemas na adolescência, na idade senil. Então, nós temos que estar atentos, como a Ana disse, a qualquer patologia dependendo da idade. Dependendo da queixa também, porque às vezes a gente está vendo um problema estético na pessoa, né? Existe uma tendência hoje as pessoas valorizar muito a estética, mas a gente não pode descuidar dos problemas físicos mesmo, das doenças dermatológicas, que às vezes são negligenciadas pelo próprio paciente. Ele não conhece, né? Às vezes ele não se conhece direito, né? Então, nós temos que ajudá-lo a se auto-examinar também, né? A se conhecer, saber o que é certo, o que é errado, o que é que uma pele seca nessa época do ano pode significar na saúde dele, né? O que é que uma pele extremamente oleosa, que é piorada com o uso de... com a umidade, pode significar para ele, né? Então, nós temos esse poder, essa missão de também ensinar o paciente. A gente apresentou as duas convidadas, falamos que elas têm muita experiência, né? Para falar sobre pele. A olho nu com essas experiências que vocês já têm, é possível verificar se a pele é saudável ou não? Apenas observando assim, olhando para o apresentador, dá para perceber alguma coisa? Já viu. Não, tem que ser exame mais minucioso para saber. Eu falo que o médico dermatologista, ele é treinado para ver detalhe. É aquele paciente que abre a porta, a gente já sabe o diagnóstico. E no começo, a ansiedade, né? De dizer logo o que tem. Você já, hoje, espere, examina, avalia melhor. Mas o treino da gente é muito rápido. A gente tem que dar um diagnóstico nos primeiros 5 a 10 segundos, né? Primeiro contato. Primeiro contato, a gente já sabe o que o paciente tem. E saber se uma pele é saudável ou não, existem critérios diagnósticos exatamente para isso. Se é uma pele que está coçando, descamando, é uma pele que está prestando de cuidados. Se é uma pele que tem umas manchinhas com o passar do tempo brancas, que a gente passa a mão mais ásperas em pacientes com mais idade, esse paciente também precisa de cuidado. Podem ser lesões pré-cancerígenas. Se é um paciente que está com acne, acne na adolescência é uma doença, a gente tem que falar assim, espinha, que pode comprometer a autoimagem o resto da vida. Eu tenho pacientes que me falaram na época da residência que escreveu uma carta para mim, essa carta eu ainda lembro, dizendo o quanto ela se achava feia por estar com lesão purulenta no rosto, com pus no rosto. Isso me tocou muito. Então, a pele é o primeiro contato. O primeiro contato que eu tenho com você, ele é externo. Ela expressa muitas vezes, tem algumas doenças quando o paciente está mais ansioso, mais nervoso, quando existe um embasamento genético, constitucional, de aparecer ou de piorar ou de agravar. Aí o vitíligo, a psorias e as dermatites de uma forma geral, dermatite atópica. Então, o paciente, ele tem, o médico dermatologista hoje, ele tem uma sensibilidade maior, não só vê também a pele, mas vê o contexto do paciente. Por isso que é importante procurar um profissional médico, porque nós duas somos médicas, temos clínica, dermatologia, tem todo um treinamento para cuidar de pele, de cabelo e da unha, da parte clínica, cirúrgica e cosmiátrica. Então, o dermatologista que aplica um botox é o mesmo dermatologista que sabe dar um diagnóstico do câncer mais grave de pele, que é o melanoma. É importante que o paciente, né, que esteja em casa, né, que os telespectadores, eles saibam disso. O seu médico, ele é capacitado para cuidar da sua pele. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com a pele. E a partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E a partir de hoje o É Notícia é com a Axa Macena, porque a Tânia Silva está de férias, aproveitando agora o momento de descanso. E a partir de hoje vou chamar aqui no É Notícia a Axa Macena. Olá, Axa! Oi, Valdisson, bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Assunto do Dia nesta segunda-feira. A notícia de hoje está no site O Globo, que traz a seguinte manchete. Bebê de três meses é internado após uso de protetor solar na Austrália. O caso que aconteceu no ano passado teve grande repercussão na internet. O bebê precisou ficar internado por duas noites após apresentar erupções na pele. Segundo a mãe da criança, tudo aconteceu quando ela levou o bebê ao ar livre, logo após passar o produto no filho que não estava exposto ao sol. O protetor solar, fator 50 de uma marca infantil, é fabricado por uma ONG de combate ao câncer, que se comprometeu a investigar o que houve. Outros pais também afirmaram que os filhos tiveram reações ao produto. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, esse caso pode trazer algumas orientações importantes para as mamães brasileiras, como, por exemplo, ler o rótulo dos produtos e testá-los antes de usar nas crianças. Com a notícia de hoje vai ficando por aqui, nós voltamos agora com você, Valgisson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações e um tema muito interessante, um ponto muito interessante que a Axa tocou, trouxe nessa notícia da internet sobre essa questão de um bebê lá na Austrália. Aí quem está nos acompanhando pode pensar, né? Ah, foi um fato isolado, muito distante da nossa realidade, mas não. As mães, elas precisam se preocupar, sim, com a qualidade do produto, é preciso ler rótulo, porque de alimentos, né? Nós, brasileiros, não temos muito esse hábito de estar lendo rótulos dos alimentos, dos produtos que a gente coloca na pele também. A gente negligencia muito esse ler, né, esse fato de buscar informação do que eu estou usando. Como é que a gente poderia explicar isso e trazer a realidade nossa aqui? Então, a gente realmente negligencia, acha que é uma prática muito do dia a dia, vai para o sol e coloca protetor, mas crianças com menos de seis meses não devem fazer uso de protetor solar. Os protetores solares só são liberados a partir dos seis meses de vida. Nesse período, a proteção realmente é evitar, tem aquele período que ele vai tomar sol para metabolizar a vitamina D, mas ele vai evitar realmente aquela exposição mais exacerbada nesse período. E outro detalhe, o protetor solar não é um passaporte para que a gente vá para o sol sem outra proteção. Então, evitar ficar embaixo de guarda-sol, reaplicar, colocar meia hora antes de se expor ao sol. Muita gente, ah, eu usei protetor, doutor, e estou todo queimado. O que é que aconteceu? Não reaplicou. Entrou no mar, entrou na piscina e depois não passou novamente. Então, esses cuidados têm que ser feitos. De uma forma geral, protetor acima dos seis meses de idade, evitar a exposição solar direta, usar chapéu, proteção realmente guarda-sol, óculos, evitar, ter cuidado com as crianças menores. Usar roupa de proteção solar também é uma facilidade muito grande para quem é mãe como eu, que tem filho pequeno. Colocar o protetor meia hora antes de se expor ao sol e reaplicar esse protetor pelo menos a cada duas horas ou depois que soar, entrar na praia ou entrar na piscina. Aí o pai, né, tem um filho, já passou de seis meses e tem dúvida no fator. Qual o fator que eu devo comprar desse protetor solar? O que é que deve ser levado em consideração na hora da escolha desse protetor? Quanto maior o fator mais protegido, meu filho, vai estar ou não necessariamente? De uma forma geral, acima de 30. Então, o fator de proteção 50 confere 97, quase 98% da proteção solar, mas aumenta a quantidade também de substâncias que têm que ser colocadas em 25% para chegar naquela proporção. Então, de 30. O mais importante não é o fator de proteção. É importante também, mas o mais importante é a quantidade de produto utilizado na pele. Então, o protetor tem que ficar branco. Protetor, para passar bem pouquinho, espalhar bem muito, não. Na dúvida, coloque um pouquinho mais. Então, o protetor tem que ser colocado em uma quantidade, que é de 2 gramas por centímetro quadrado de pele, essa é a especificação médica, mas de forma que a gente perceba que tem protetor naquela região. Então, meia hora antes e que seja reaplicado. Isso é muito importante, mas de uma forma geral, protetor solar, no mínimo 30, reservando as condições especiais. Pacientes que têm uma necessidade maior de uso de protetor, com câncer de pele, com histórico de câncer de pele, a gente pode lançar mão de protetor maior. Paciente com melasma, que é uma doença de pele, que realmente é agravada ou desencadeada pela exposição do sol, a gente também pode usar um protetor maior, inclusive com cor, com outros princípios, físico, químico. Hoje tem protetor de todo tipo. Eu brinco falando que não tem mais a desculpa, ah, eu não quero usar porque é muito oleoso. Tem protetor oil free, tem protetor com cor, tem protetor para criança, tem protetor... E todas as... Para pele sensível, tem alguns pacientes que têm alergia ao filtro. Então, é procurar realmente o médico dermatologista, porque é ele que vai indicar o melhor filtro para você. Além disso, eu queria colocar aqui, como a Ana falou já, que como um filtro mais alto tem mais substâncias para que ele se torne mais alto, que ele torna-se mais alergênico. Ou seja, algumas crianças que têm tendência à alergia, elas podem desenvolver reações alérgicas aos protetores salários. Talvez tenha sido o caso desse bebê na Austrália. Eu não li essa reportagem, nós tivemos acesso agora. Mas nós sabemos que quanto mais alto o protetor, maior o risco de se ter alergia. Isso não quer dizer que todo protetor alto dá alergia, não. Isso é uma coisa muito individual, certo? Mas que os protetores... Por isso que hoje, os protetores de filtro solar mais alto, que é o chamado FPS, que corresponde a três vezes a radiação de proteção UV... É uma relação de um de proteção de UVA para três de proteção UVB. Se você tem um filtro de proteção UVB de 60, você tem 20 de UVA. Então, por isso, quanto mais alto o protetor solar, mais alta também a proteção ultravioleta A. Isso é super interessante da gente ressaltar. E a tendência dos filtros de criança são utilizar muito na forma filtros físicos. É aquilo que a Ana falou, que tem que ficar branco, tem que ficar opaco. Então, aqueles filtros para crianças, você vê assim, aí tem mãe que fica brincando. Ah, só sai com bombril o filtro solar do meu filho. Mas é para ser assim mesmo. Depois, a gente ensina como é que faz para tirar o filtro. Muita gente que está nos acompanhando agora tem dúvidas ainda sobre o tema. E utiliza a internet como fonte de pesquisa. Acessa lá na internet para tirar dúvida sobre proteção solar, sobre câncer de pele também. Tem muitas verdades na internet que ajudam a gente compreender melhor o assunto. E às vezes essas verdades nos levam também até o especialista. Mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar a gente no dia a dia. Então, a partir de agora, vamos mostrar aqui na nossa tela alguns mitos e verdades sobre os cuidados com a pele. Com a ajuda das convidadas, vamos saber se é mito ou verdade. Elas também vão trazer uma explicação sobre o primeiro tópico, que diz o seguinte. O tipo de pele interfere no processo de envelhecimento? Mito ou verdade? É verdade? Verdade. O tipo de pele realmente interfere no processo de envelhecimento. As pessoas de cor mais negra, mais escura, elas têm mais dificuldade em envelhecer da mesma maneira que uma pessoa branca que tem um fator de... Hoje a gente tem uma classificação para efeito didático, de efeito espétrico, que vai de 1 a 6, né? Que vai considerar a quantidade de... A pigmentação dos olhos, a pigmentação da pele. Então, quanto mais branco for o paciente, mais claro forem os olhos, né? Mais risco de envelhecimento para a coce. Isso não quer dizer que o paciente negro, ele não precise de ir com mais frequência no dermatologista? Porque tem também doenças específicas da pele negra, né? Isso, precisa sim. E precisa também usar filtro solar. Não é porque tem a pele negra que a gente vai isentar do uso do filtro. Mas como ele tem uma proteção natural da pele, que é a melanina, a radiação eletromagnética, que é aquela do sol, ela vai danificar menos, né? E geneticamente tem um processo de envelhecimento mais atenuado. Porque a gente trabalha no envelhecimento com dois fatores. O fator intrínseco, que é aquele genético interno, e os fatores extrínsecos. Dos fatores externos, o que mais agride a pele é realmente a radiação do sol, a radiação eletromagnética. Aí tem o cigarro, tem a bebida, tem os hábitos de vida, tem a alimentação. Mas o sol é um fator que a gente pode mudar. Inclusive, se a gente pegar um paciente que tomou só a vida toda, a gente percebe a diferença da pele dele, do braço para a barriga. Aí fala assim, não doutor, é porque isso é da idade mesmo, isso é da velhice. Eu digo, bota perto da barriga, a sua barriga não tem a mesma idade, porque sua pele é melhor aí. Então esse cuidado é importante. Ok, vamos à próxima informação para a gente saber se é mito ou se é uma verdade. Somente em adolescentes tem acne? Mito ou verdade? Mito. Realmente, a gente tem desde a acne neonatal, que é aquela acne que ocorre ainda pela transferência dos hormônios maternos. Existe certa controvérsia em relação a isso, mas ainda é o que se acredita. E que a acne infantil também, a acne da puberdade e a acne do adulto. Sim, a acne do adulto, ela nem sempre é um fenômeno direto hormonal, mas sim indireto. Ou seja, alguns fatores que aumentam a questão, que desequilibram a questão hormonal. A acne que a gente fala também, a acne da mulher adulta, não é? Porque os pacientes procuram muito no consultório. Doutora, eu já estou com 40 anos de idade. Eu não tenho mais idade para ter espinha, não. E aquela acne que é aqui, nessa região toda. Então, logicamente, tem alguns produtos que podem ser passados na pele e outros que podem ser tomados, feitos por via oral, para diminuir, para minimizar. Existe também a acne causada por algumas medicações, corticoide, por exemplo. O paciente que às vezes faz corticoide oral, injetável, aparece acne. Existe também a acne que é desencadeada por alguns pacientes que tomam hormônios, que, logicamente, sindicados e controlados por um médico, ok, mas se não, tem que ter muito cuidado. E muitas vezes até para aumentar a musculatura. De vez em quando eu pego no consultório e converso e explico da importância de ser acompanhado por um médico, endocrinologista, que é um médico que trabalha, que estuda com isso. E realmente de passar a medicação, mas de não fazer por conta própria. Porque às vezes nas academias, é uma coisa que a gente tem que falar muito. Ah, porque alguém está tomando para crescer massa muscular. Então, eu também vou tomar fulano de tumor, não tem problema. Aumento do risco de câncer, de fígado e outras alterações, assim, importantíssimas no metabolismo e nos hormônios. Tem muito cuidado. É, principalmente o soro do leite, né? Que é o whey protein, né? Que é tão utilizado nas academias e que a gente vê, até nas lojas de nutrição, aqueles potes enormes que a pessoa começa a utilizar. Então, eu tenho casos de pacientes que terminaram o tratamento com a isotretinoína, que é o rocutan, e que imediatamente depois começaram a ter um surto de acne. E quando a gente olha para os músculos da pessoa, a gente já entende tudo, né? Ah, você está muito malhada. Então, whey protein. Doutora, como a senhora adivinhou? Então, assim, a gente tem esse conhecimento de que carboidratos, né? Que o uso de carboidratos refinados, uso de soro de leite, na realidade, o chocolate, ele traz a acne por conta dessas coisas. Ele tem o soro de leite, ele tem o açúcar, e que você ingere mais quantidade na Páscoa. Então, é comum ter mais acne após a Páscoa, mas por essas questões, do que pela gordura do chocolate em si. Ótimas explicações. Vamos agora até o outro tópico. Temos outro ponto para a gente aprender mais sobre o tema. Olha só. Usar cremes noturnos. Podem fazer mal à pele? Dormir com creme ali no rosto. Pode fazer mal? Mito ou verdade? Mito. É exatamente o contrário. Aí é mito e aí, às vezes, pode se tornar uma verdade. Se você faz uma auto... Automedicação, né? Uma automedicação com um creme que não está preparado para a sua pele, mas o creme prescrito pelo dermatologista, a maioria dos efeitos dos cremes são melhor à noite. É, porque existem alguns produtos que só devem ou só podem ser utilizados à noite. Por exemplo, o resveratrol. Ele pode ser inativado pela radiação eletromagnética. O ácido retinóico, que é um derivado da vitamina A. A gente, muitas vezes, não pode usar de manhã. Então, tem produtos que são restritos ao uso noturno. Logicamente, ninguém vai passar a substância. Já vi, ó, doutora, porque mistura não sei o que com não sei o que ficar. Eu digo, vai encher de acne. Vai desarrumar você. Então, nesse caso, pode realmente trazer muitos danos. Mas, então, pode ser visto por um lado ou pelo outro, mas ser prescrito por um dermatologista não faz mal nenhum, muito pelo contrário. Já ouvi falar dessas misturas, já ouvi falar hidratante com um pouco de açúcar, melhora a pele. Tem algum fundamento? Isso é para temperar. Aí fala, limão, eu digo, isso é tempero. Açúcar é para fazer doce. Existe hoje no mercado, está disponível. E muitas vezes eu falo assim, mas é caro. Mas também a senhora fala, não vê o preço, mas eu vejo, se esse paciente não pode, a gente manda manipular. Isso tem como ser feito também na farmácia de manipulação. Dermatologista ganha amostra, então peça para o seu dermatologista as amostras que a gente ganha. Bom saber, né? Na França, na Ana Luísa. Mas o importante que a gente... Mas não dependa só disso. É, para começar, né, Aninha? Depois a gente conversa sobre proteção solar, viu? Estou precisando. Vamos a um próximo tópico. Temos aqui outra tela. Será que é mito ou é verdade? Chocolate veio agora, né? Mais uma vez. Comer chocolates e frituras. Mas comer esses dois, né? Provoca uma acne e mito ou verdade? É, como eu já comecei a falar, né? Não seria mais a gordura. Sim. E sim, mais o açúcar, mais o uso de trigo refinado, né? Que tudo está no preparo dessas coisas, né? A gente fala que é o que aumenta o índice glicêmico rapidamente. Então, aí, fast food. Aí tem tudo isso, né? A comida da gente é... Infelizmente, a comida do Ocidente, ela é bem pró-inflamatória, né? É diferente do Oriente. A gente teria que melhorar a qualidade da nossa comida. Comendo mais frutas, verduras, produtos integrais. Esse é o ideal para se manter a saúde. Ok. Mais uma vez eu pedi licença aqui às convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você pode participar com a gente, mandar a sua participação, sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre cuidados com a pele. Vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre os cuidados com a pele. No bloco anterior, a gente deu início ao quadro mitos e verdades. Estamos aprendendo bastante o que é verdade e o que é mito sobre a nossa pele. Vamos mostrar aqui mais informações e nossas convidadas experientes no assunto. Vamos explicar melhor sobre o que está sendo mostrado aqui no nosso telão. É necessário beber muita água para a pele não ressecar? Mito ou verdade? É verdade, mas também lembrar que a pele não só depende de água. A gente tem que tratar por dentro, mas a gente tem que hidratar por fora também. A gente tem que perceber que a nossa pele transpira, ela evapora, digamos assim. Ela é um órgão de controle térmico que nós temos. Então, é sempre comum a gente ter uma desidratação e mesmo ingerindo bastante água. Então, é interessante que as pessoas tenham o hábito de se hidratar de fora para dentro também. Isso é tão importante quanto beber água. Vocês conseguem identificar também uma pele, se ela está ressecada, desidratada, apenas com toque nessa pele? É possível a gente saber mais ou menos se está hidratada ou não? É possível, sim. A gente chama turgor, a capacidade. Então, a gente consegue, como dermatologista, eu estou falando, dermato vê detalhe. A gente é treinado para isso. Então, inclusive pacientes que estão, como a gente é médica, pacientes em UTI, pacientes que estão em estado grave, a gente consegue ver também o grau de hidratação pelo turgor da pele. A gente consegue perceber isso. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Dormir pouco faz mal à pele? Dormir pouco faz mal à vida, né? Inclusive a pele. Porque quando a gente dorme pouco, a gente não libera alguns hormônios que dão um relaxamento durante o dia. E com o passar do tempo, tanto a pele, quanto os órgãos internos, a capacidade de memória, isso tudo vai sendo danificado. danificado. Então, no ribouco faz mal sim a pele. Não traz só a olheira não, né? Não, não. Mas a olheira também, né? Olheira também. Piora a olheira, né? Porque realmente... Tem que descansar. Tem que descansar. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz essa informação. A pele oleosa, ela também precisa ser hidratada? Tem gente que tem essa dúvida. Minha pele é oleosa, então se eu hidratar, ela vai ficar mais oleosa ainda. Não necessariamente. Inclusive, as pessoas têm um tabu de que a pele oleosa deve ser lavada várias vezes ao dia. Então, quando a gente tem uma pessoa que está fazendo tratamento com acne ou com a pele oleosa, quer diminuir, às vezes ela se assusta com o fato da gente dizer, olha, você só pode lavar seu rosto duas vezes ao dia. Além de desidratar, você pode provocar o efeito rebote. Ou seja, quando a pessoa cai aquela oleosidade daquela pele que está produzindo muito sebo, ela vai tentar produzir mais sebo para poder equilibrar aquilo. E no momento em que você hidrata com o hidratante certo, você não vai ter esse rebote. A pele não vai se sentir com esse estímulo de produzir mais óleo. E a hidratação, ela faz parte de qualquer tratamento dermatológico. Ela compensa. Se você vai utilizar um ácido, se você vai utilizar um peróxido, qualquer coisa que vai fazer a limpeza da sua pele, tem que haver um outro produto para hidratar. Ótima explicação. Vamos agora até o outro tópico. Vamos ver se é mito ou se é verdade. Dormir de cabelos presos evita a oleosidade da pele? Não. A oleosidade da pele não tem nenhuma relação com a presença do cabelo nessa região. É um processo de dentro para fora. É um processo da glândula sebácea. E não vai evitar. Muitas vezes, dormir de cabelo molhado, aí vai trazer outros problemas. A presença de fungo, piorar a dermatite, seborreca. Então, não precisa prender o cabelo para evitar a oleosidade da pele. Próximo ponto. Mito ou verdade? Olha só o que diz. Quem dorme com uma barriga para cima, tem mais predisposição a rugas? Não, nesse caso aqui é para baixo. Quem dorme com a barriga para baixo, tem mais predisposição a rugas? Na realidade, aquelas rugas de quando você dorme amassando o rosto, que são realmente, quando a pessoa dorme de um lado só, quando ela dorme com o rosto virado para um lado, a gente percebe que as rugas são mais profundas naquele lado. Então, claro, nada... A gente não pode viver seguindo regras, até na hora de dormir, né? Mas a gente deve... O que é bom para a pele não é bom para a coluna, que seria dormir de barriga para cima. Para cima, como eu falei, né? Isso aí seria ruim para a coluna, seria ruim para o parceiro que está do lado, que a pessoa vai arrancar, evidentemente. Então, acabou, né? Então, vamos dormir do jeito que dá para dormir. Até algumas leisões aqui no colo, né? A gente chama de slip lines, que são as rugas do sono, de quem dorme assim na lateral, que vai rugando. Ou aqui, às vezes, aparecem aquelas rugas nessa região. Tem tratamento, tem vários tratamentos hoje na dermatologia para serem usados, né? Que a gente consegue minimizar, melhorar muito essas rugas. Última tela do Mites Verdades. Vamos descobrir agora o que diz a última informação. As luzes do escritório também fazem mal à pele? Então, infravermelho, luz visível e radiação eletromagnética, UVA e UVB, fazem sim, por isso que a gente tem que usar protetor mesmo em ambiente fechado. Por exemplo, aqui é importante que a gente use sim protetor diário, todos os dias. Diário, logicamente, todos os dias. Já existem evidências de câncer de pele até em luzes em ambientes internos. Por falar em câncer de pele, a gente tem uma informação muito importante para você que está em casa nos acompanhando, porque o câncer de pele, ele não melanoma, ele corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Isso mesmo, 30% dos tumores malignos registrados aqui no nosso país. Os dados, eles são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E esses dados mostram que atualmente, este é o tipo de câncer mais frequente no nosso país, sendo esperados 160 mil novos casos para este ano. Como é que funciona o diagnóstico, o tratamento? Será que tem como prevenir esse tipo de câncer? É o que a gente vai começar a responder para você que está em casa a partir de agora. O não melanoma, esses cânceres, eles representam 30% do total do país. Tem como prevenir? Vamos falar primeiro em prevenção. Tem, a principal prevenção, como a gente vem falando durante todo o programa e todo dermatologista que fala na mídia, ele vai dizer, é o uso do filtro solar, com aqueles cuidados, de ser meia hora antes da exposição, de ser reaplicado. Esse é um fator que vai proteger, vai diminuir a incidência de câncer de pele. Era 25% e aumentou para 30% de todos os tipos de câncer. Se eu pegar mama, próstata, fígado, rim, é 30% de todos os tipos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Histórico familiar, paciente que teve na história familiar. Pacientes de pele branca, de cor clara, olho claro, cabelo claro, que a gente chama de fototipo mais baixo, fototipo 1, 2. Eles são mais suscetíveis ao surgimento de câncer de pele. Aí associa aí, proteção solar, com camisa UV, com chapéu, não custa nada, né? Tudo isso é bem-vindo. Tudo isso é bem-vindo. Mas, assim, é importantíssimo também ele exigir que, quando ele for fazer o exame anual, que o dermatologista o examine de corpo inteiro. E ele tem essa consciência também de se deixar examinar de corpo inteiro. Porque, às vezes, você chega com uma queixa, como eu disse, e você encontra um câncer de pele. E nem sempre os cânceres de pele são em áreas que a gente considera tão expostas, né? O mais comum é que sejam em áreas expostas. Mas o câncer também pode vir em cicatrizes, né? O câncer pode vir em áreas, tipo o melanoma, que pode vir em áreas que não são cobertas, não são expostas ao sol, né? Mas áreas como o dorso, que a pessoa não se examina em casa, elas têm que ser vistas pelo dermatologista, realmente. E quais as características dessa lesão? Tem características próprias do câncer de pele? Parece um sinal, né? Uma mancha mais escura. Tem. A gente vai falar dos três mais importantes, né? O carcinoma base celular. Muita gente confunde com espinha. É como se fosse uma lesão que não cicatriza. Mas a doutora era um cravo e evoluiu pra isso. Não, era base celular desde o início. Esse é o mais comum. Eu tô falando de uma forma geral. Então é aquela ferida que não cicatriza, que sangra com facilidade, né? É meio perolada o aspecto clínico. O carcinoma espino celular, ele vai ser uma lesão mais elevada, mais áspera, que pode surgir de uma queratose aquitínica, que são aqueles sinais que acontecem na pele, pela incidência do sol da vida toda. E o melanoma tem uma regrinha que a gente chama de ABCDE, que é pro leigo, que é o paciente em casa, pra avaliar. A, se ele tem assimetria. B, se as bordas dele são, se não são regulares. C, coloração. Variação de coloração. Por isso que o médico dermatologista vê detalhes. A gente consegue ver marrom, marrom claro, marrom escuro, preto. O tom da coloração. D, o diâmetro maior que 0,6. E é elevação. Então, todo aquele sinal que tá mudando, que tá transformando, que tá com uma cor diferente, procura um médico dermatologista. Eu já tive exatamente um caso, como a Ana falou, de um paciente que veio ver um fungo na unha do pé. E eu disse, deixa eu examinar. É um paciente muito branquinho, de olho claro. Quando eu tirei a blusa dele, ele tava com melanoma no dorso. Esse paciente hoje, se ele estiver escutando, ele vai saber dessa história. Ele tá curado, tá tratado. A gente encaminhou. Porque pegou numa fase precoce. Então, o importante é o diagnóstico precoce. Sim. Por isso, assim, a gente também não deve subestimar esses cânceres não melanomas. Ah, é um câncerzinho de pele. A gente ouve muitos falar nisso. Então, câncer é câncer. Certo? Então, um câncer, ele pode dar metástase. Qualquer câncer. Certo? Agora, a gente sabe que tem alguns tumores que estão dentro de um espectro de malignidade. Eles são menos malignos ou mais malignos. E alguns têm, sim, cura. Né? Quando o diagnóstico é precoce, graças a Deus, existe cura pra grande maioria dos cânceres. Né? Ok. Temos muitas participações aqui através da nossa linha interativa. Também através do nosso WhatsApp. A gente passa o número, né? Repassa mais uma vez. 9. 9209-4819 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta também. Deixar algum recado pra passar aqui na nossa tela no decorrer do nosso bate-papo. Você pode também deixar o seu recado no 9209-4819. Temos aqui muitas participações. A primeira é da Isabel Cristina. Ela ouviu falar, né? Em lavar o rosto. É importante fazer isso. De que forma se lava o rosto? E deve se lavar independentemente da idade? O que é que a gente poderia dizer pra Isabel Cristina? A gente tem que avaliar exatamente a idade e o tipo de pele. Se é uma pele mais oleosa, vai ter sabonete específico pra pele oleosa. Agora, o importante é que não seja lavado várias vezes ao dia. O paciente, ele tem a falsa ideia de que quanto mais ele lavar, melhor vai ficar a pele dele. E não é assim. Entre duas a três vezes no máximo por dia. Um sabonete específico, que aí pode ser líquido, pode ser em barra. E logicamente, quem especifica o sabonete que tem que ser usado é o médico dermatologista, que é quem tem estudo e conhecimento da pele pra isso. Mas, no geral, um sabonete neutro pra iniciar essa limpeza pode? Depende. A pele do rosto, por exemplo, né? Pode ser que um sabonete neutro não ajude. Eu precise ter o ácido salicílico, eu precise ter o enxofre pra diminuir a oleosidade, pra ter o efeito que a gente chama de ceratolítico, pra tirar um pouquinho dos cravos. Então, depende muito, né? Logicamente, o corpo é um sabonete neutro. Aí eu concordo com você. E só pra fazer um adendo aqui no sabonete neutro. O que é que é considerado sabonete neutro? Sabonete neutro é um pH de 7, certo? A nossa pele tem um pH de 5,5. Então, pra nós, a gente tem um pH ligeiramente ácido. Então, o que é considerado sabonete neutro, não é necessariamente o melhor pra pele. Então, as pessoas, às vezes, têm ideia. Ah, sabão de coco é sabonete neutro? Não é. Sabão de embarra é sabonete neutro? Não é. Sabonete jonce é sabonete neutro? Depende. O sabonete neutro é um sabonete com pH diferente do pH da pele. É isso que eu gostaria de salientar aqui. Algumas pessoas que, além da pele oleosa, têm acne, né? Muita gente usa o sabonete de arueira, né? Funciona mesmo? Não, proibitivo. Porque acha que tá queimando, né? Tem aquela sensação de queimou na pele. Inclusive... Está matando essa acne. É verdade isso? Principalmente a gente fica sem isso, né? E dá uma dermatite de contato. Sabonete de arueira, ele pode dar uma dermatite de contato, que é uma alergia muito séria à pele. A gente já teve vários casos de ter que fazer corticóide, ter que tratar até com antibiótico, que infeccionou secundariamente. Proibitivo. Não pode usar. Sim. Arueira é proibido. Inclusive, quando se fala na palavra arueira, todo dermatologista se arrepia. Eu percebi agora, né? Não arrepio, mas uma... Realmente. Vocês foram um pouquinho mais pra trás, né? Fizeram uma cara diferente. Em relação à acne ainda. Muita gente colocava pasta de dente. Ainda coloca. Também é recomendado colocar pasta de dente no local da acne. Vocês já foram questionados sobre isso? Já. Várias vezes. Também entrando mesmo na linha de pensamento do arueira. Não use. Não use. Queima. Queima. E vai trazer... Não é tratamento. Você tem como tratar porque a gente vai perder tempo. Ok. Não vamos perder tempo. Vamos aqui pra próxima pergunta. A pergunta, a Fátima tem 50 anos. Ela diz que é diabética. Tem a pele seca, mesmo usando creme no corpo. Ela tá notando agora na pele algumas manchas, né? Manchas pretas. 50 anos. Qual a orientação que a gente poderia dizer pra a Fátima? Diabética. Tem a pele seca. hidrata, mas não vê nenhuma melhora. Procura o dermatologista. De preferência, um membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esses são os médicos que realmente são credenciados e acreditados pra tratá-la. Se ela tá percebendo manchas também, né? Já é algo que é sinal de que tem alguma coisa errada. Pode ser do sol que ela tomou a vida toda, mas que pode ser algum outro problema de pele. Hoje, os hidratantes, eles têm princípios passivos, que são aqueles que evitam a água sair. E princípios ativos, que repõem ceramidas, várias substâncias que a gente deveria produzir na pele. E o importante também, essa é uma dica muito bacana do hidratante, é aplicar assim que sair do banho. O hidratante tem que ser aplicado imediatamente após o banho. Porque no banho a gente tira aquele manto lipídico, tira aquela gordura, aquela graxa. A gente desidrata, a gente acha que tá hidratando, a gente tá perdendo essa água. Imediatamente, depois do banho, hidratar a pele. Essa é uma dica muito bacana. Próxima participação, o Marinaldo José, ele que mora no Jordão Baixo e é pescador esportivo. Gosta de estar no mar, né? Gosta de levar um pouquinho de sol. Aí ele tá preocupado, o que é que eu devo fazer pra evitar o câncer de pele? Seguir as orientações que a gente falou, né? Ele pescador, passa mais tempo exposto ao sol e deve redobrar os cuidados que já foram falados. Chapéu, boné. Hoje tem um boné que cobre também a orelha, porque a gente esquece, né, Ana? Da orelha, a gente esquece do doce da mão, a gente esquece do pé. Então são áreas que também têm incidência de câncer. Promete orelha. Homem que tem o cabelo curtinho, o cabelo não cobre a orelha. Usar boné que cubra. E roupa de proteção. Além de reaplicar e optar por protetores com mais filtros físicos, que vão sustentar mais, que vão sair com mais dificuldade. São os filtros mais opacos, que a gente falou, mais brancos. Mais brancos. Próxima participação é de Daniela, ela aqui é de Aboatão dos Guararapes. Ela gostaria de saber o seguinte, se posso usar, se posso ou devo usar filtro solar dentro de casa. E se posso dormir também com filtro solar para prevenir linhas de expressões. Daniela de Aboatão dos Guararapes diz que a pele é oleosa, ela está com 30 anos de idade. A oleosidade vem diminuindo e ela diz que é lactante. O que a gente poderia dizer para a Daniela? Filtro solar, no próprio nome a gente está dizendo. É um protetor solar. Então, não tem necessidade de usar à noite. Certo? Mas, como a gente sabe hoje que as radiações das luzes artificiais também são prejudiciais à pele, então, hoje a gente indica que se puder usar um filtro dentro de casa, use. E, principalmente, aquelas donas de casa que têm o hábito de, às vezes, ir a uma varanda, né? Colocar alguma roupa para secar, ou mora em casa e vai para o quintal, ou de repente tem que sair e colocar o lixo na rua, ou qualquer coisa assim, ela vai estar se expondo ao sol. E, nesse momento, ela estaria protegida. Mas, à noite, fio de solar, não. Ele pode até provocar alergia. Marcos de expressões, não, né? Não vai funcionar. Não, não tem nenhuma função. Deixa eu pedir licença a vocês agora, porque eu quero chamar a atenção de você que está em casa, você também que está no trabalho. É o momento de você parar tudo. Eu quero falar de saúde e também de economia. Vou falar da Ultramédia Saúde. A Ultramédia Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é só isso, não. Com a Ultramédia, você vai economizar muito dinheiro e é o que todo mundo está precisando, não é verdade? Olha só, na Ultramédia, você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição. Isso em todas as especialidades. Descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Uma mamografia que custa 400 reais, com o cartão Ultramédia, você vai pagar apenas 110 reais. No sumário de urina, ele custa 36 reais em média, com o cartão da Ultramédia, você vai pagar somente 7 reais. Isso mesmo. E não para por aí. Olha só, tome nota. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais, tratamento odontológico de graça. Para você que está nos acompanhando, isso mesmo, de graça, só com o cartão Ultramédia. Você também com esse cartão tem seguro acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios estão inclusos no cartão Ultramédia. Você vai economizar, mas sabe quanto você vai pagar por isso? Preste muita atenção. Apenas 39 reais e 90 centavos no cartão. Mas, se você ligar agora mesmo para o 31396262, vou repetir, 31396262, você ligando e falando que ouviu falar da Ultramédia aqui no programa Assunto do Dia, você só vai pagar 29 reais e 90 centavos. Pode ligar dizendo que eu autorizei esse desconto de 10 reais, para pagar apenas 29 reais e 90 centavos. Eu tenho meu cartão de benefícios da Ultramédia e eu não vou sair, nunca saio de casa sem esse cartão. E você, pode fazer o mesmo. Faça agora mesmo ligando para o 31396262, 31396262, Ultramédia. Saúde ao alcance de todos. E com esse recado, vamos agora a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais Assunto do Dia e a partir deste momento vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte. Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos mostrar aqui muitas vagas de emprego disponíveis para este início de semana. Disponíveis para hoje. Olha só, tem duas vagas para zelador. Duas oportunidades. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de seis meses, salário 954 reais. São duas vagas para zelador. Vamos juntos ver mais oportunidades. Agora tem duas vagas para passador de roupas. Duas vagas. Escolaridade não exigida. A experiência para você preencher uma dessas vagas é que você tem experiência de seis meses. O salário é de 954 reais. 954 o salário. Duas vagas para passador de roupas. Agora tem três vagas para repositor de mercadorias. Três oportunidades. Exigência. Que você tenha ensino médio completo, seis meses de experiência, mil e sessenta e um reais é o salário. A gente lembra que essas três vagas para repositor de mercadorias são exclusivas para pessoa com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato. Tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. Vamos responder a sua dúvida. Você que está em casa, participou com a gente, mandou perguntas através do nosso WhatsApp, através também da nossa linha interativa. Chegou o momento de responder a sua pergunta. Temos várias participações. E a Cleide, ela que mora no Engenho do Meio, ela fala o seguinte. Minha filha, ela tem uma pele oleosa. Ela tem 15 anos e está com várias espinhas no rosto. Ela usa, à noite, quando vai dormir, uma pomada chamada minâncora. É um nome comercial, que eu poderia nem estar fazendo propaganda aqui, mas já foi. O programa ao vivo é assim mesmo. Gostaria de saber se o uso dessa pomada vai fazer algum efeito para diminuir essas espinhas? A acne a gente considera em graus. Grau 1, grau 2, 3 e 4. Então, eu preciso saber se tem muito cravo, se tem acne em atividade. Esses cremes, né, eles não vão resultar em boas respostas. O ideal é que realmente procure um médico dermatologista, mas a orientação, primeiro que tudo, pare de mexer. Evite maquiagem, porque muitas vezes está com muita acne, começa a fazer maquiagem, obstrui ainda mais, a gente tem mais lesão. Melhore a alimentação. Lave duas vezes por dia com um sabonete, né, esses sabonetes de acne. Agora, procure um médico dermatologista para que a gente oriente e veja o grau da acne, a necessidade de alguns pacientes que eu até preciso fazer a isotretinoína. Acne do grau 4, mais séria, mais grave, que não responde aos tratamentos. Então, é importante que realmente procure um médico para ajudar. Ok, vamos mais perguntas, vamos a mais dúvidas, chegar através da nossa linha interativa. Você que ligou, deixou sua pergunta, vamos conferir agora a primeira pergunta da Ana Maria, ela que mora em Paulista, ela tem 60 anos de idade. Ana Maria quer saber o seguinte, não tenho manchas e nenhum problema de pele. Qual tipo de creme é ideal para a minha idade? 60 anos, Ana Maria, de Paulista. Bom, ela já está falando que a questão é a idade, então seria uma importantíssima avaliação pelo dermatologista, porque a gente precisa ver se essa pele está muito seca, está muito ressecada, se essa pele está cheia de sinais de sol, se essa pele tem alguma predisposição a câncer de pele ou se já tem algum início de câncer de pele. Então, fica difícil a gente dizer qual tem o creme sem examinar. O exame dermatológico é fundamental para se dar um diagnóstico e para se chegar à prescrição de cremes ou até de algum procedimento. Porque hoje nós temos alguns grandes aliados nossos para uma pessoa de 60 anos de idade, é que existiam várias maneiras de tratar envelhecimento. Através de procedimentos, procedimentos como lasers, procedimentos como preenchimentos, como uso de toxina botulínica. Então, assim, é importante que ela veja com o dermatologista, converse qual é o tratamento ideal e não só o creme, e sim o tratamento. Ok, vamos a mais participações. Tem muita gente participando, mandando aqui dúvidas. Deixa eu ver aqui para esse lado, para ficar melhor a leitura, né? É de Vani Moura, ela que é de Camaragibe, tem 54 anos, ela fala o seguinte. Minha pele, ela é muito seca e tem algumas bolinhas, né? Amarelas. A dermatologista disse que isso é milion. Fui a outro dermatologista, ele disse que o nome correto é cistos sebáceos. Cistos sebáceos. São duas bolinhas que ficaram pretas. Ela fala que duas, ela observou que ficaram pretas. Ela colocou álcool 70 e as bolinhas caíram. Posso usar esse produto nas outras? O que é que causa o milion também é outra dúvida. E ela quer saber se é preciso fazer cirurgia para eliminá-los. Primeiro que tudo, não coloque nada na pele para queimar, porque pode vir com infecção secundária para o dermatologista. Provavelmente é um quadro, é um milion mesmo, né? São essas bolinhas que saem uma massinha de dentro. Muitas vezes a gente tem que abrir um pertuito para essa massinha sair, que pode ser com laser, pode ser com agulha de insulina, mas feito pelo médico dermatologista, até para que seja feito o melhor diagnóstico. Existe também a hiperplasia sebácea, que é outro diagnóstico dermatológico, mas as lesões clinicamente são completamente diferentes. A hiperplasia sebácea, eu realmente tenho que queimar a lesão. Ela é mais encrustada, ela é mais segura na pele. É preciso fazer cirurgia, muitas vezes com esses procedimentos eu consigo resolver. E é importante passar para o médico dermatologista, porque existem alguns cremes que a gente pode passar para evitar que essas obstruções persistam. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos outra participação. Lúcia Fernandes, do Alto José do Pinho, tem 38 anos, quer saber o tratamento indicado para fungos nas unhas e também nas unhas das mãos e dos pés. Tem uma mancha escura também no rosto que eu devo usar para tratá-la. Lúcia Fernandes. É, mais uma vez eu me remeto à nossa especialidade, né? Como o tratamento de fungos das unhas dos pés e das mãos, ele vai depender muito da gravidade, né? Se ele atinge a matriz da unha, se ele atinge só a borda livre da unha, ele vai ser tratado de maneira diferente, de acordo com o grau de acometimento das unhas. Mas, enquanto ela está se questionando de uma mancha escura no rosto, isso pode ser várias coisas. Isso pode ser, principalmente, o melasma, que é uma mancha mais comum, que é provocada pelo sol e que tem, assim, um tratamento, tem que ser um tratamento individualizado, porque temos que ver realmente como é essa pele, como é que está esse melasma, se esse melasma atinge a camada mais superficial da pele ou se ele adentra mais na derme, né? Se é o melasma epidérmico ou melasma dérmico, que a gente costuma dizer. E cada tipo de problema tem que ser usado, a medicação individualizada. Às vezes, a gente precisa até lançar mão de produtos manipulados, né? Muito frequentemente, para poder atingir uma sensibilidade ou uma resposta que se quer. Ok. Vamos à última pergunta, que chegou através da linha interativa. Ruth Silva, do Pina, tem 28 anos. A Ruth quer saber o seguinte. Minha pele do rosto, ela é mista. Uso sabonete em gel, água micelar para limpar também a pele, protetor solar durante o dia e, à noite, um clareador. Tenho muito cravo e tendência a ter acne. Não tenho o hábito de cutucá-la, né? Ela não cutuca ali as espinhas. Mas, mesmo assim, fico com manchas escuras na pele. O que devo fazer para prevenir a acne e como evitar essas manchas? Ruth Silva, do Pina, 28 anos. Então, o que a gente falou sobre acne. Eu tenho que ver o grau da acne para saber se ela vai tomar medicação por via oral, se ela vai fazer o uso de anticoncepcional oral, se ela vai fazer o uso de uma medicação que a gente usa como diurético, mas que é um antiandrogênico. Para diminuir essa parte hormonal. E, na pele, provavelmente ela deve ter a pele morina e fica com aquela mancha mais escura do processo inflamatório. Então, o primeiro ponto é reduzir a acne. Porque, quando eu reduzir a acne, eu também vou reduzir as consequências dela. E, para reduzir, eu preciso saber qual é o grau e fazer o tratamento adequado de acordo com o grau de acne. Ok. Vamos seguir agora para responder mais dúvidas agora do nosso WhatsApp. Tem muita gente participando da nossa fanpage também. A Dani Marinho, ela participou na nossa fanpage. Perguntando também sobre o protetor solar, se pode ser usado dentro de casa. A gente já ouviu falar que sim, que é indicado também usar dentro de casa. E não substitui o creme facial. A gente aprendeu isso já. Já foi uma dúvida que foi repassada. Vamos agora a outra pergunta. Agora, do Josivaldo Gomes, do bairro da Vásia. Ele fala que tem fungos entre os dedos. E ele já fez de tudo e não fica bom. Já foi feito raspagem, procedimento de raspagem. Já tomou comprimidos, que é um por semana e nada de melhorar. Isso tudo começou em 2002. E, até agora, nada de melhora. O que é que eu devia fazer? Porque, até agora, nenhum médico conseguiu tratar desses fungos. Já usou até medicamentos manipulados e nada deu vencimento. Josivaldo Gomes, do bairro da Vásia. É importante saber que algumas pessoas têm calos interdigitais. As calosidades interdigitais, elas ocorrem por sobreposição dos dedos em determinadas posições viciadas dentro do sapato. E, às vezes, aquilo ali torna uma área macerada, ou seja, uma área esbranquiçada, que a gente confunde com fungo. Às vezes, está realmente contaminado por fungo, porque se coincide com a maior umidade desses pés com o sapato fechado. Mas é importante em que se vejam realmente esse pé, para ver se esse formato desse pé, se não está havendo calosidade aí. O dermatologista, ele é capaz de ver isso. Às vezes, a gente precisa lançar a mão de alguns artifícios, como exames de imagem, exames de raio-x, ultrassonografia, para avaliar realmente se existe uma calosidade, uma saliência óssea, um joanete ou qualquer tipo de problema ortopédico, para que nós podemos tratar em conjunto com o ortopedista. Ok. Agora, a dúvida é do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele queria saber o seguinte, é necessário a quimioterapia para tratar o câncer de pele? Vocês usam também da quimioterapia. E se ele quer saber também se o câncer de pele pode dar metástase? Bom, isso já foi respondido, né? Existem alguns tratamentos, sim, para melanoma metastático, que aí são tratamentos sistêmicos, mas não é isso que a gente quer ver. Por isso que a gente reforça tanto a dermatologia, o que a gente quer realmente é o diagnóstico precoce e o tratamento curativo com cirurgia primária, sem ter, inclusive, que fazer uma cirurgia maior, que tirar gânglio, mas pode ser necessário, sim, e câncer de pele também na metástase. Próxima pergunta da Josi, mora no bairro da Macaxeira, ela fala que o dermatologista passou para ela usar uma base com fator 70, uma base com fator 70, eu acredito que é um blance, né? É assim que fala para as áreas dos olhos. Gostaria de saber se posso usar a base assim que precisar fazer um retoque, né? Na maquiagem, eu acho. Eu acho que se você tem um dermatologista, é importante que você mantenha um canal com esse dermatologista para que essas dúvidas sejam tiradas junto com o seu dermatologista, porque você está usando um clareador, está fazendo um tratamento de clareamento, certo? Esses produtos, eles podem estar adequados à sua pele, mas nós não temos condições de responder aqui se seria um tratamento adequado. Mas você tem um dermatologista, então busque o seu dermatologista para que ele possa realmente elucidar todas essas suas dúvidas. É importantíssimo que se tenha esse, que a gente chama termos médicos, esse rapor, essa boa relação médico-paciente. Outra participação, Cristiane Oliveira, de TGPOR, ela fala que tem um filho de 18 anos e ela sempre brinca com o filho, né? Quando aparece uma espinha grande no nariz, que é sinal que ele está comendo muita besteira, ela fala. Ela faz ali compressa, né? Com algodão e com água, água morna, né? E ela fala que funciona quando ela bota esse algodão com água morna. Esse procedimento tem alguma contraindicação? O ideal é que a água morna, ela diminui muito essas reações inflamatórias, diminui a dor, né? Mas que ela não coloque mais nada além disso. Esse é um ponto. O segundo ponto, se está aparecendo acne com frequência, ele tem que tratar. Ele não pode esperar aparecer a espinha, aparecer acne, para começar o tratamento. E o terceiro ponto, ela está certa em relação à alimentação, que pode ser que ele esteja realmente se alimentando de forma inadequada. Próxima participação, a pessoa é o Jones. Jones de Olinda, tem 35 anos. Ele fala, pergunta o seguinte, como é que eu devo tratar a pseudofoliculite? Ele disse que tem esse problema. Veja, a pseudofoliculite, geralmente, é um nome meio genérico, né? Mas, geralmente, o que se chama de pseudofoliculite são as inflamações que ocorrem por conta ou de encravamento do pelo, né? Ou de patologias que são crônicas, que são chamadas queratoses pilares. Onde você tem um acúmulo de queratina dentro dessa saída do folículo do pelo. E aí, ocorre um entupimento, né? Pela rolha de queratina e o pelo, ao tentar romper, ele encaracola, né? Ou seja, ele provoca uma reação inflamatória ali. O ideal seria que ele usasse substâncias que fossem abrasivas, mas que fizesse, acima de tudo, hidratação para prevenir. No caso da pseudofoliculite, se ela é pseudo, ela já não é uma foliculite. Se ela já se transformou em foliculite, ou seja, já há a presença da pústula, então ele deve procurar um dermatologista para que ele trate com alguma medicação à base de antibiótico tópico. Ou até via oral, dependendo do caso. Isabel Cristina, mais uma vez participando, quer saber quais são as vitaminas boas para a pele. Todas as vitaminas, elas são boas para a pele? Então, uma boa alimentação devia conter todas as suas vitaminas. Vitamina A, vitamina E, os complexos vitamínicos que tem nas frutas, nas verduras. É porque como a gente não se alimenta de forma adequada, a gente tem que fazer essas reposições. O importante é evitar a vitamina B12 nas situações corriqueiras, porque ela também aumenta a incidência de acne. Então, tem muito cuidado. O paciente que está tomando, por exemplo, isotretinoína, não pode tomar vitamina A. Todas as vitaminas que forem repostas, a gente tem que procurar um médico para ver se há realmente a necessidade. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. No começo do programa, a gente fez uma pergunta à nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte. Olha só, 46% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que sabem quais cuidados tomar com a pele de acordo com a faixa etária. 54% responderam que não ou que ainda não, porque a partir de hoje, diante de tantas informações, vão procurar quanto antes o dermatologista para saber quais cuidados tomar com a pele. Queria desde já agradecer. Estamos na reta final do programa. É momento de agradecer bastante às convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las no nosso estúdio. Doutora Ana Luísa Gadelha, dermatologista clínica, cirúrgica e também cosmética. Obrigada pela participação. Último recado agora, consideração finais. Muito obrigada. Eu acho que o recado aqui está dado, né? A prevenção é o melhor tratamento, né? Então, prevenir os efeitos nocivos do sol, a nossa pele, tomar cuidados como evitar com que o nosso manto protetor da pele seja retirado, né? Manter a nossa hidratação e procurar sempre um dermatologista. Sempre que puder. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Ana Cristina França, dermatologista clínica, cirúrgica e cosmética. Obrigado pela participação. Consideração finais. Fique à vontade. Eu que agradeço a presença aqui. Você sabe que sempre que eu que eu posso e que vocês me chamam, eu estou aqui para ajudar, para informar que essa é a função do médico e quantas pessoas a gente está conseguindo informar e de uma forma correta, levar a informação de forma correta. Mudança de hábito de vida é muito difícil e requer muito esforço. E só acontece quando verdadeiramente a gente tem consciência das consequências. Então, mudar estilo de vida, mudar hábito de vida, melhorar a qualidade e prevenir. Esse é o segredo da medicina. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí